Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, se não quiser mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Mr. Baro, né, que trouxe pra gente nessa semana aqui, né, lembrando que tá meio triste esses dias, viu, rapaz, nas últimas duas semanas ele veio zoado. Bom, ele tá aqui em Plutão, se eu não me engano tá Plutão aqui e você ia precisar, sabe do que? Hum, mais C8 ou mais, tá gente, beleza? Então tá o nosso símbolo aqui, ó, você pode ir também na mensagem, mas aqui, ó, tá? Se eu não me engano eu tinha mais C8, tá gente? Então minha conta tinha mais C8, não vou poder acessar o Baro, mas vamos ver, né, vamos ver se vai ser sorte do BBT no azar dele, quem sabe? Vamos dar uma olhadinha aí, né, lembrando que estamos fazendo lives aí, gente, na Twitch, depois das 6 da tarde, tá? 6 da noite, 6 da tarde, 6 horas, tem uma hora meio complicado, depois das 6 horas, 7 horas, cola aí, Twitch e trovo simultaneamente, beleza? Vamos lá, vamos ver o que o nosso Baro traz, trouxe pra gente, né, vamos ver o que será, até que ele veio bombou, até que ele veio mais ou menos, não tem ideia, rapaz, que eu vou chegar, tem esse minutinho, vamos lá, tá todo mundo chegou aqui, tá com licença aí, eita, opa, peraí, rapaz, tá requisitado, hein, calma, Baro, você tá onde, você tá, Baro, eita, eita, não dá nem pra fazer o X, beleza, vamos lá, quando vem os branquinhos ali, vamos ver se é bom, né, primeira coisa tem, o que que é isso aqui, capuzo de tripulante, rapaz, que coisa, eu achei isso muito feio, rapaz, gosto é gosto, né, gente, que não se discute, né, beleza, tomamos aqui um Prime, opa, isso aqui é bom, porque você vai, é, dando corpo a corpo, né, isso aqui é bom, isso aqui é bom, tá, então, vale a pena pegar, esse aqui, gente, eu tenho 60, tá, gente, mas, assim, é colossal, ninguém usa esse mod, né, ninguém usa, sabe, assim, eu tenho 60, então, tá de boa pegar, esse aqui, eles eram uma nerfada, tá, gente, aquele que melhora o raio da explosão, então, usava muito na Ignis, né, eles eram uma nerfadinha aqui, mas ainda é possível jogar com ele, tá, gente, mas, pra coleção, vale a pena pegar, tudo bem, bem que nossas armas agora tão meio nerfada, né, isso é complicado, tetra, prisma, show, pra quem precisa de maestria, pra ser a 4 aqui, 400 de Ducates, show de bola, temos uma decoraçãozinha pro ombro, peraí, tem alguma coisa errada aqui, gente, ah, tá, não, tá certo, ah, é, não, ah, o pessoal tá dando, dando, dando benção, temos aqui uma decoraçãozinha pro ombro, parece o do Batman, né, olhando assim, né, temos aqui um brinquinho, pra você deixar o seu aframezinho, nos trinque, rapaz, né, o seu operador, desculpa, temos uma viper quimérica, aqui já é maestria também, tá, é outra arma, show, temos aqui mais uma arma pra pessoa maestria, confesso que essa arma aqui, meu, ah, mais ou menos, né, temos aqui o Donato skin, eu comprei essa skin dela, sabia, gente, mas confesso que eu me arrependi depois, né, tem quem gosta, né, beleza, temos uma óptico, aqui já é skin, tá, aqui é skin da sua óptico, não é, eu tenho na minha conta, mas se é zero, eu tenho essa óptico, acredita, mesmo no evento aí, né, então, temos aqui um paletinho de cores, bom, aí já agrada um pouquinho, né, paletinho de cores sempre é bom, né, sempre é agradável, custa 220 de Ducates, aqui temos aqui interessante também, uma, uma Ciandana, Ciandana, não é, até que é bonitinha, não é, até que é bonitinha, até que é aceitável, 350 Ducates, tá, não tá o preço, tá o preço bom, vamos ver mais pra baixo aqui do meu amigo, temos aqui um ornamento, pra decoração da nave, 100 Ducates, tá, dá um precinho, uma Paraceses, na verdade é skin, né, skin da Paraceses, se fosse Paraceses assim, tá, de graça, nem pensar, paisagem, isso que é legal, hein, olha que interessante, eu gosto, pra decorar a sua nave, a minha tem um aquário, né, eu usaria isso na conta Maciá Zero, mas não tem lá, mas bonitinho esse aqui, né, tem a terra, tal, né, pra quem não tem nada, aqui um brasão, um brasão, aqui, né, bem, agora os brasões não tem tanta, tanta influência mais, né, agora é só pra decoração, praticamente, mas ficou bom, eu acho bonito isso aqui, ó, pô, ficou bacana do Kong, né, jeitão de, sei lá, de, temos aqui também, aqui uma moa, aqui a esquina da moa, esse aqui eu comprei pra minha conta, não é, porque as moças são tudo meio feinhas, aí você faz um padrãozinho aqui, quase ninguém joga com moa, né, mas, tá aí as skins, aqui um pôster, pra você colocar na sua nave lá, né, ó, legal, aqui temos aqui, uma estátua, né, uma estatuazinha do, do nosso, da erra, erra, né, é, rapaz, tem aqui também um peitoral, pra combinar com essa andana, é, tá, tem que ser, esse peitoral com essa andana aqui, tem que ficar bacaninha aqui, que temos aqui também, pra baixo aqui agora, aí tem um conjunto pra pernas, rapaz, né, essa aqui achei esquisito, aí temos aqui uma ombreira, essa andana aqui, já é uma capa, sabe aquelas capas de chuveiro, né, a capa de banheiro, né, o lona de caminhão, se você sugerir, aquela, aqueles de boxe, de para de ônibus, né, aí tem esse glifo aqui também, biscoito, rapaz, é, o baro veio, veio triste, baro, tem outro glifo aqui também, é, rapaz, o baro veio, rapaz, é, essa andana, achei uma chave bonita, eu usava muito da sarim, na sarim não, na ivara, na sarim tinha uma outra parecida, mas era um, tinha meio esfumaçado aqui, a nossa efêmera, que sempre vem, que quase ninguém usa, esse efêmera, rapaz, não dá nem pra ver, é um, uns bolinhas saindo aí do chão, e, pra finalizar aqui, nós temos também, areia de nardos, rapaz, eu comprei dois, sem necessidade, né, e, por último, o peculiar, isso aqui é mais pra decoraçãozinha, tá, se você quiser decoraçãozinha, você vai colocar no seu airframe, mas, eliminar o inimigo, considerar 60% de chance de, entreter, uma certa entidade do Void, se fosse uma coisa, monstruosa, bom gente, o bar aqui, que veio interessante pra gente aqui, as duas armas, tá, pra maestria, os dois mod prime, e a pretina em cores, o resto, meu amigo, o resto, sinto muito, barulho, tá mal, aparentemente, tá chegando, chegando o natal, e tudo, tá tendo pra gente aí, umas coisas muito zoadas, fala gente, deixa o like no vídeo, esse barulho, vem, rapaz, meu migué, né, vai tudo bem, que vale a pena, esses dois mod prime, e as duas armas, falou, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, e bom final de semana, pra todo mundo aí, aproveita, até domingo aí, nosso barulho aí, rapaz, barulho veio que veio, eita, barulho da desgraça de ruim, falou gente, até mais, tchau.